Esse penal... A Mara do que eu sei. Pena vai na frente, Pena vai na frente, Pena vai na frente. Vai tomar no... Vai se fuder. Vai se fuder. Vai se fuder. Vai DPS, cara. O Bolsonaro é o caralho. Pula, é o velho. Pula, é o velho. Vai tomar no cu, vai tomar no cu. Olha a boca, gente. Vai se fuder. Vai se fuder. Bate 13! Uhul! Ah, 13 é o caralho. 13 é o caralho. Vai tomar no cu. Vota RP, rapaziada. Vota RP. Vota RP. Eu não vou votar no RP, não. Eu fiquei sabendo que o meu tio tava usando nossa imagem de calcinha pra ganhar voto e não permitiu... Ah, ele tá... Ele ontem, ele postou, você não viu? É. A nossa bunda. E eu vi depois. É verdade isso aí? É verdade. É verdade. O processo vem quando, o processo? A gente vai processar. Procura aí, resberamar, um monte de... O Paulinho também postou, tá? Ah, então vamos processar todos. A gente vai? A gente vai. Processar o Red? A gente vai. Eu vou processar, meu tio. A gente não vai, não. A gente não vai, não. Acho que a gente não vai, não. O Peramar saindo do parque Tiffany vai ser só o parque Tiffany novamente. Não, ele que tem que ter um orgulho de me ter como sobrinha. A gente vai? A gente vai, vai ter processar. Vai ter processar. Vai com a puta puta puta. Ah, freio. Vai tomar no cu. Vai se foder. Vai se foder, vai se foder. Ô rapaziada, é que é o Bono da Alegria, não da Princesa. Calma. Não, mas gente está feliz... Vai tomar no seu rapo. 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 Vai aumentar a pena, hein. Vai ser desacato?! É desacato?! Então conta. Cusão, coxa do caralho, que alegria. Vai contar o desagato? Cusão, fila da puta. Filho de uma rapera, coxa do caralho. É, prisão plepleto. Só pensa que você já não tirou a tua cabeça. Eu não mereço. Depois a gente vai ver a pena aumentando. Eita, eu quero ver, então. Ah, mas tipo assim, fica mais tempo contigo, né? Deixa eu gadar, caralho. Eu vou pegar a tua cabeça aqui com a minha boca. Aí! Olha! Mano, ela pegou a algema, emendando a cabeça dela. Tu viu, né, o mecanismo? Isso aí foi morro na cabeça que eu vi. Eu vou dar de chute na Barbie, ó. Ei, menina chata, menina chata. Vem, vem. Toma aí bem na sua cabeça, na sua cara. Olha, tu não bate em mim, não. Tu também vai levar o... Meu, você chata também. Toma, 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 toma. Então tu toma aqui, sua puta. Então tu toma, toma. Então tu toma, toma. Vai, 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 toma. Olha. Eu chego lá. Vai chegar lá. Olha, já tem um morto. Meu Deus. E o Jamatec, ó. Sai da frente, cara. Sai da frente, cara. Vai se fuder. Vai se fuder. Abre essa porta, cara. Vai se fuder. Olha, olha, olha. Eita. Que vontade de latir. Uau, 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 uau. Eita, que a sorrinha. Coitado do cachorro que morreu. Vocês reencarnaram o cachorro aí? Sim. É que ela... É a Luísa Sonza. O passaporte, pô. Meu passaporte, 336. Ô, Pernal, cadê nosso passaporte que faz o alômino aqui, ó. Tá na mão aqui no papel. Gente, que voz é essa? Tá na mão. Eu vou sair também. Eita, que vozerão, né? Eu tô aqui, pô. 76008. 76008, pô. Moço, minha amiga gostou de você. Eu não. Deus me livre. O que que meu Deus fez? O que que meu Deus fez? O que que meu Deus fez?